Não invista na Bolsa. Pessoal, a Bolsa de Valores brasileira atingiu recentemente o seu recorde histórico. Um monte de gente já está ganhando muito dinheiro, em breve muitos novos milionários irão surgir. Mas, se você não entende do mercado de ações, você não deve investir na Bolsa. Não invista em ações se você não sabe como fazer isso. E eu vou te explicar porque pode ser muito perigoso, mas também porque, se você souber como investir, porque pode ser muito fácil e seguro e extremamente lucrativo. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em Direito, jornalista, consultor financeiro, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, autor dos livros Só Não É Rico Quem Não Quer, Fábricas Milionários e Fórmula Online. E também sou professor do curso comoenriquecernabolsa.com.br. O principal índice de ações da Bolsa brasileira vem atingindo nas últimas semanas novas máximas históricas, superando o pastamar de 76 mil pontos. O Ibovespa, o índice da Bolsa, acumula mais de 23% de valorização no ano, após uma valorização de 39% no ano anterior de 2016. E olha que o Ibovespa, o índice da Bolsa, representa apenas as empresas mais negociadas no mercado de ações. Ele não reflete inúmeras outras empresas que valorizam muitíssimo acima do índice, só porque não são tão negociadas. Aliás, estas é que são as melhores oportunidades na Bolsa de Valores brasileira. Quando você fala de poupança, estamos falando de 7% ao ano de rentabilidade. Na renda fixa, uma média em torno de 10% ao ano. Todos esses produtos bancários, tesouro direto, não conseguem sequer acompanhar a inflação. Os investidores chamam eles de perda fixa. Você perde dinheiro todo mês, mas se você não entende de Bolsa, não invista em ações. Por favor, esse é o conselho que estou te dando nesse vídeo. Você já deve ter ouvido falar muita gente que perdeu muito dinheiro na Bolsa, mas também já deve ter escutado sobre outras muitas que enriqueceram e muito no mercado de ações. Você já deve ter escutado muita gente falando que perdeu dinheiro na Petrobras ou com o Eike Batista, mas também já deve ter ouvido falar do engraxate Luiz Barsi Filho, que com o dinheiro do seu salário, juntou um patrimônio na Bolsa de quase 2 bilhões de reais. Ou como o outro brasileiro, William Rollers, o rei dos ovos, um feirante que começou apenas agora em 2003 a investir na Bolsa e hoje é outro super milionário da Bolsa de Valores. O grande problema daqueles que perdem dinheiro na Bolsa é entrar nela sem conhecer. Eu costumo dizer que viver na cidade para o homem civilizado é seguro, mas para o índio que nunca viu a civilização pode ser um grande perigo. Assim é a Bolsa. É preciso conhecer. Não basta entrar sem saber. Tem que escolher a corredora certa. Não basta aprender a operar um home broker se você não sabe quais ações comprar. A Bolsa de Valores tem muitas armadilhas e tem profissionais inescrupulosos que são verdadeiros lobos vestidos de ovelha para tomar o seu dinheiro, para tomar o dinheiro dos aventureiros da Bolsa, daqueles que fazem a fama dela de ser um cassino. Pessoas que sem conhecimento nenhum apostam no mercado de ações ao invés de investir. E fazem a mafama da Bolsa de Valores quando na verdade ela é o único lugar seguro para se investir dinheiro e o mais rentável. É preciso conhecer as estratégias corretas de se investir nesse mercado. É preciso saber onde buscar informações confiáveis sobre quais empresas investir. É preciso conhecer as armadilhas do mercado para poder evitá-las e assim não perder tempo nem dinheiro. Com certeza você nunca ouviu falar de alguém que tenha enriquecido aplicando em produtos bancários ou Tesouro Direto. Enriquecimento, investindo dinheiro somente na Bolsa de Valores, somente se tornando sócio de grandes empresas, grandes e boas empresas. E se você não conhece nada sobre a Bolsa, tem interesse em conhecer, aprender como destina esse mercado, você precisa ter em mente as seguintes quatro dicas preciosas. Primeiro, não existe ganhos rápidos nem na Bolsa nem em nenhum outro lugar do mundo. Existe ganho gradativo que requer determinação. Segundo, no banco você tem apenas uma rentabilidade pré-estabelecida por aplicação que no máximo vai acompanhar a inflação. Enquanto na Bolsa você tem dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, a própria valorização do preço da ação, sendo o único lugar onde se pode fazer fortuna com investimentos. Trata-se de uma dinâmica completamente diferente de investimento e muito mais rentável. Terceiro, não entre na Bolsa sem orientação profissional confiável. Seu primeiro investimento tem que ser em conhecimento e informação. Quarto, qualquer pessoa com qualquer salário, com qualquer nível social ou de educação pode investir na Bolsa de Valores. Com investimentos a partir de 100 reais, qualquer pessoa pode começar uma carreira de investidor de sucesso na Bolsa de Valores, com toda a segurança, com estratégias vencedoras testadas por aqueles que já chegaram lá. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, visite o site do curso Como Enriquecer na Bolsa e escute os testemunhos de algumas das centenas de alunos de mais de 12 países que já fizeram o curso. Qualquer pessoa pode investir no mercado de ações. Arriscado é terminar a vida dependendo do INSS. Arriscado é continuar acreditando que aplicar dinheiro em banco seja investimento quando não é. Arriscado é não adquirir educação financeira e mais conhecimentos sobre investimentos. É o seu futuro. É o da sua família que está em jogo. Dê uma oportunidade a você mesmo. Portanto, se você não entender de ações, por favor, não invista na Bolsa. Ouça o meu conselho. Porque se por acaso você aprender a investir, você corre o risco de enriquecer, de fazer fortuna. É o único lugar seguro onde se pode fazer fortuna. Onde muita gente já está fazendo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber dicas sobre investimentos. E visite também o site do curso comoenriquecernabolsa.com.br. Tem o link aqui abaixo desse vídeo. E visite também o meu blog pessoal em marcelodeiga.com.br. Espero te ver de novo e não se esqueça, não invista na Bolsa, por favor. Não invista na Bolsa se você não sabe fazer isso. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.